Na região nordeste, só que em Araçuaí, um homem com o mandado de prisão em aberto desde dezembro do ano passado, por não pagar pensão alimentícia, foi preso na manhã de hoje. Essa prisão aconteceu na BR-367, na Operação Rota Segura. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um ônibus que realizava o transporte de trabalhadores da área rural. Já de posse das informações de que o condutor poderia estar com o mandado de prisão em aberto, os PMs então realizaram a abordagem e após consulta ao sistema informatizado, ele foi preso. A prisão aconteceu pelo não pagamento da pensão alimentícia, que foi decretada pelo juiz após três meses sem pagamento. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Araçuaí. E aí